Quando ela instrumentaliza o conhecimento, sabe, a expressão mais absurda, cruel e idiota é a expressão passar de ano, né? Pense bem na expressão passar de ano, não, eu tô fazendo de tudo para passar de ano, porra, não, é bem o contrário, né? Quando a vida vale por ela mesma, você faz de tudo para regozijar do ano, para desfrutar do ano, para curtir o ano, e o passar de ano é até lamentado, né? Eu queria continuar aqui, eu me lembro quantos e quantos alunos vinham me pedir para o senhor, o senhor vai dar aula ano que vem? Não vou. Porra, mas se a gente falar com o chefe do departamento, não rola o senhor dar aula ano que vem? Não rola, não tem rolado. Como é que eu faço para ter aula com o senhor? Uai, vem aqui de novo, assiste aí. E vinham, e qual é a diferença? Um cara que, o cara que vem para passar de ano, é, esse vai fazer prova e tal coisa, é uma coisa, o cara que já passou de ano e que ele volta, esse vem para desfrutar, esse vem para aprender, acaba aprendendo muito mais do que o outro, acaba aprendendo muito mais do que na primeira vez que fez. E essa é a diferença de você ler Machado de Assis para passar no vestibular e você ler Machado de Assis pelo prazer de ler Machado de Assis. Essa é a diferença. Então, quando o professor, ele rebaixa Machado de Assis a condição de entrar na faculdade, ele tira de Machado de Assis a sua genialidade, sabe? Isso aqui é uma coisa que você tem que ler para passar no vestibular. Velho, como assim tem que ler? Nós estamos falando de um gênio e nós estamos falando de obras que são o suprassumo da alma de um gênio. E você diz para o aluno, você tem que ler. Velho, como assim tem que ler? Você tem o privilégio de ler. Você se ajoelha para ler, velho. Como tem que ler? Então, é todo um jargão que a pequena, o ensino, a pequena educação, instrumentaliza e banaliza aquilo que poderia ser mágico. De você falar, velho, esse ano foi do caralho, velho. Eu, por mim, faria tudo de novo. Esse seria o discurso. E no dia da formatura haveria choro, lágrimas. Mas lágrimas de lamentação. Por quê? Porque no final das contas, a gente sempre percebe muito tarde que a escola é o paraíso já. Não é a preparação para o paraíso. O paraíso já foi. A escola é o melhor lugar do mundo. Que outro lugar você teria onde você vai só para aprender? Onde você não é escravizado, não é explorado, seu trabalho não é instrumentalizado. Você não está ali sendo massacrado em nome do lucro de pessoas que você nem conhece. Não, não, não. Na escola você está ali só para aprender, cara. É um lugar mágico. É um lugar incrível. Então, essa ideia da escola deveria ser resgatada como um privilégio e uma oportunidade de viver no paraíso. E cada professor deveria ser responsável pela construção de uma experiência paradisíaca. É, só que eu imagino que seria difícil para um professor ouvir isso aí que você está falando e depois ir dar aula em um lugar onde ele não é nem benquisto. Tu já passou por uma situação onde os caras não queriam estar ali de forma nenhuma, de jeito que uma classe inteira, como uma unidade não estava afim de estar ali, queria só estar em outro lugar. Isso é horrível. Eu já tive algumas experiências assim, que tu está aqui dando aula e os moleques estão fazendo outra coisa ali. Não adianta você tentar laçá-los, porque eles ficam desviando. Uma merda. E ainda mais que os alunos que eu tinha, eles eram majoritariamente... Era um pessoal que tinha mais grana e tal. E aí o pai dele dava razão para ele, não sei o quê. Então, fica à vontade. Ele acaba sendo mais folgado, né? Ele acaba sendo mais folgado. Filho de gente rica. Mas não estou... Opa, chegamos a sefira-ferra aí que a gente pediu. Do iFood. Cadê o... Alquim ideal. E dos assuntos que você trata, assim, nas suas aulas, qual que você mais gosta de falar? Posso comentar? Claro. Ó, ó... É... Comecei a trabalhar e, bom, como eu te disse, eu era super agradecido por todos aqueles que me davam um voto de confiança e abriam as portas. Um dos lugares onde eu mais gostei de trabalhar foi em Mogi das Cruzes, né? Eu ia de trem. Era antes do trem espanhol, do Covas. Portanto, não tinha janela, não tinha porta. E pegava-se o trem em movimento, assim, né? Nossa. É, bom. E aí, bom, era... A minha aula era sexta-noite e sábado de manhã. Voltar era perda de tempo, assim. Então, meio que dormia-se onde, né? Onde dava, assim, né? É, a faculdade disponibilizava lá uns colchonetes, uns negócios e tal. A gente saía com a galera depois, na sexta-feira. E aí, sábado de manhã, tinha aula. Os caras chegavam de óculos escuros, né? Né? Imagina, sábado de manhã, com a galera que não dormiu de sexta pra sábado, né? E, bom, primeiro dia de aula, cheguei ali. E ali tinha um cenário semelhante a esse que você falou, né? Quer dizer, bom, tô aqui pra responder a chamada, óculos escuros, vou me recostar, vou dormir e tal, né? É, não rolou pra eles desse jeito, né? Falei, velho, vamos, dá aqui teu óculos. Vem cá, vem cá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer o seguinte. É, você me dá 15 minutos de crédito. E a gente brinca assim. 15 minutos. Se eu não merecer a tua confiança, eu não te reprovo por falta, não precisa mais vir, vai dormir em casa, show de bola. Não vou fazer chamada, vim aqui pra responder chamada, é bobagem. Agora, 15 minutos. Se eu te seduzir, aí você vem pra jogar o meu jogo bacana. Nossa, eu nunca tive, ao longo da minha trajetória, alunos tão encantados, tão motivados, com tanta sede, com tanto tesão pra aprender, quanto eu tive nas aulas de sábado em Mogi das Cruzes. Nossa, sábado, sábado é puxado mesmo. Tem que ser um professor muito pica. Mas aquilo que ele fez, ele tirou aquela questão de o cara ser obrigado a estar ali. É verdade. E aí ele foi pra, porque ele queria. É, é, isso daí, acho que... Bom, é que eu sei que o professor tem algumas ferramentas pra resolver um problema como esse, mas no fim das contas, o aluno que não quer aprender, não vai aprender. Não tem muito o que fazer. Ah, não, é, não. Se ele tiver determinado a resistir, pode trazer quem quiser. Aí não tem o que fazer. Porque ele não te dá nem os 15 minutos. A gente precisa ter o crédito. Porque no crédito de 15 minutos, você tem a chance de jogar três ou quatro iscas pra dizer, velho, você tá pagando, você já tá aí, o dinheiro é teu. Assim, não aprender é jogar o dinheiro no lixo. Então, e se bobear, rola um aprendizado saboroso, legal, bacana e tal. E assim, costuma funcionar quase sempre, mas quando o cara não te dá o crédito, não tem o que fazer. Mas aí esse, esse não volta, você não vai fazer chamada, você vai aprovar o cara por frequência. Então, o cara não volta mais. Mas, assim, eu... Pelo menos não atrapalha. Felizmente, eu nunca tive problema, na verdade. Foi muito legal. E o que você acha da escola como instituição hoje em dia? Por exemplo, eu não gostava de estudar. Eu não gostei do meu período na escola. Não foi um período muito agradável pra mim. E muito pelo que você falou. Porque eu não queria estar ali. Tipo, eu sentia que eu era forçado a aprender algo que eu não estava interessado. Então, aquilo me dá um sentimento muito ruim de ser forçado a fazer algo que eu só... Eu travo, eu não consigo fazer. Então, eu tive uma experiência frustrante durante a escola. E eu acho que isso é muito atribuído pelo formato da escola em si mesmo, né? A gente está meio ultrapassado. Como que você enxerga isso? Você enxerga algum jeito da gente melhorar? Ah, tem muitos, né? Bom, aí são... Eu acho que são vários os problemas, né? Eu penso que, em primeiro lugar, de fato, a educação não pode trabalhar só com aquilo que previamente interessa ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem que, de certa forma, descobrir interesses no processo. Interesses que ele não poderia ter, porque ele não tinha condição. Mas a escola mostra, olha, isso aqui que você ainda não sabe que é legal, veja como é legal. Então, nesse sentido, há um processo de descoberta que a escola tem que patrocinar. Ponto número dois. Um dos papéis da escola, na minha opinião, é permitir uma descoberta de si, né? Em outras palavras, multiplicar experiências e dar ao aluno a chance de perceber que ele é ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso. Odeia isso, mas tem um negócio que faz ele vibrar muito, que é isso aqui. Então, né? Bom, agora você descobriu qual é a tua praia. Aliás, essa expressão dos jovens, ela é maravilhosa, né? Essa não é a minha praia. Isso tem um significado. Porque isso aí é, nossa, desde os gregos, né? É a essência, é a natureza, é o daimon interior dos estoicos. Cada um chama isso de um jeito. E aqui, hoje, a gente chama de minha praia. Essa não é a minha praia, né? Então, bom. Então, nem sempre o aluno sai da escola sabendo qual é a praia dele. Haja visto o número de tentativas de vestibular, que o cara começa uma faculdade, começa outra, etc. Porque a escola, ela foi omissa nessa tarefa. Terceiro ponto. Há uma resistência às mudanças. E se você parar pra pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa. Se bobear, por três, quatro meses. Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então, você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas, segundo os seus interesses. Então, o currículo é uma coisa política, né? É uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro pra que o aluno tivesse, pelo menos, a oportunidade de levantar a mão e dizer justifique o nosso programa. Justifique. Por que nós vamos estudar isso e não aquilo, né? E aí, eu tenho, pelo menos, um ponto que eu vou destacar, entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania, né? Quer dizer, você estuda quatro anos de literatura. Você vai na literatura portuguesa e você começa lá em Paios Soares de Taverós, Os Trovadores. Quer dizer, é do caralho literatura. Eu amo literatura. E acho que devemos estudar literatura muito. Mas aí você estuda também organelas citoplasmáticas em citologia, complexo de Golgi, mitocôndrias e uauá. Você aprende que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1. E aí você atende log de A na base B igual a X, porque B elevado a X é igual a A. E aí você vai, 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 vai. E aí pergunta, escuta, e na hora de viver em sociedade, na hora de viver na cidade, na hora de interagir, o que são valores é?